Fala galera, ligado aqui no Jornal de Brasília, olha com quem que eu tô Essa fera aqui, ó Chefe Fábio Marques Diretamente do Maior reate do Brasil atualmente Cozinha se puder Um dos grandes, né? A gente sabe que tem sabotagem, enfim, não vai cortar direitinho pra gente É brincadeira, comida boa e muita sacanagem Chefe Fábio Marques, seja muito bem-vindo ao Jornal de Brasília Obrigado, querido Quero começar perguntando o seguinte Pra quem não te conhece, que eu acho muito pouco provável Que em Brasília você é o cara que tá dominando a cena Da cozinha, você tá aí com mais de 40 mil Seguidores no Instagram E o pessoal já tá sabendo Quem que é você, ainda mais agora Televisão, tá ficando famoso Conta um pouquinho, brevemente, da sua história Que eu sei que tem história pra Vários episódios de podcast Bom Rapidão, né? Fala galera aí Do jornal, vou contar aqui rapidinho A gente até tinha conversado Realmente, resumo esse negócio aí Comecei Indo lá direto pra onde eu comecei Né? Nos Estados Unidos Depois de alguns meses Caí na Flórida Comecei aí com a ajuda de garçom Aí foi passando o tempo Tive uns Uns tropeços aí na Dentro de restaurante Acabei caindo na cozinha Né? E lá eu comecei Como o prep guy Que é cortador de cebola lá E aí com o tempo Eu fui aprendendo Eu nunca tinha cozinhado na vida Até ter essa oportunidade Isso em 2008 E aí depois eu fui Aprendendo lá Fui pra Austrália Cozinhei um pouco na Austrália durante um ano Voltei pros Estados Unidos Sabe restaurante aqui Participei de vários eventos aqui Com alguns artistas Que você já viu lá Que eu te mostrei E já são 15 anos aí Nessa estrada aí Entre Brasil Estados Unidos Austrália Argentina Uruguai Paraguai Um bocado de lugar aí Cozinhando com esse povo aí Já tem muita cebola cortada aí Nesse mundo lá Algumas toneladas E agora vamos falar de Riad Vambora Cara, primeiramente Meus parabéns Você ganhou aí a edição do É porque na verdade Explica pra gente Que eu vi Uns tempos Uns dias atrás aí Saiu um ganhador Eu falei Uai gente Mas, né A gente ficou na dúvida assim Que a gente assistiu o programa Mas explica pra gente Como é que é essa estrutura Porque você ganhou Uma das etapas Aí são várias etapas Eles tem um formato Estilo Masterchef Do ano passado Na pandemia Que eles faziam Um episódio por dia Então assim Vão ser 12 episódios Nessa minha temporada E eu ganhei um dos episódios E cada episódio Um ganhador Um ganhador Ah, perfeito E agora vamos falar Que história é essa De lixar a carne Com um cortador de unha Como é que essa história Explica pra gente Como é que é A experiência lá Né A gente viu que São provas inusitadas Completamente Diferentes Desse formato De padrão De cozinha meio doida Porque a gente Tá acostumado com reality É aquela cozinha Que o chefe tá gritando É correria Suop Engana a comida Mas lá assim Vocês tiveram Uma correria Mas teve um elemento Surpresa Que era a tal Da sabotagem Sabotagem Rapaz Cozinhando é difícil Né Sob pressão Dificulta um pouquinho mais E aí quando você descobre O prato na hora Que eles falam assim Lá foi Desse que você me perguntou Foi uma cafta Cafta é carne moída E aí eu ganhei O presentinho Que foi a sabotagem Que foi trocar Todos os meus utensílios Cortantes Né Faca Moedor O martelo De amassar a carne Pra poder facilitar Qualquer coisa Que cortasse Né Eu não poderia usar E aí eles me deram Uma caixinha Daquelas que você compra Ali na rodoviária Ali Baratinha De 10 reais Ali Tinha uma lixa de unha Um cortador de unha E uma pinça E eu falei Caramba O que eu vou fazer Com isso aqui Eu tive só que ralar Um quilo de carne Pra fazer a cafta Com uma lixa de unha Rapaz O negócio é complicado Eu fico imaginando A loucura que deve ter sido E aí A gente Viu lá no episódio Que né Foram as provas E tudo mais E você O prêmio O prêmio é relativamente baixo Né Pra ser um viate Assim de televisão São 25 mil reais Inicialmente Mas aí a pessoa Vai gastando esse dinheiro E você vai dando É porque a ideia Você entra com esse dinheiro Se você for muito bom E ninguém te sabotar Você sai com tudo Se você ganhar também Né Então são muitas variáveis Mas pra você se proteger Você tem que comprar Sabotagens Em um tipo De uma espécie de leilão Né E aí eu compro a sabotagem E passo pro coleguinha Né Pra poder tirar ele E dificultar a vida dele Eliminar um por um Um por um Chegando a final Aí deu certo A estratégia foi boa Bom É E agora eu quero saber o seguinte Ó Exclusivo aqui Pro Jornal de Brasília Em primeira mão Eu acho que é a primeira entrevista Que você dá Depois do Do prêmio Do grande prêmio Da final É Qual é a expectativa agora Você acha que Vai dar visibilidade Você ganhou uns seguidores Aí nesse meio do caminho Como é que tá Esse pós Real Olha É A gente teve a semana Antes né Agora do programa É Teve uma prévia Que o SBT soltou Só por agora Já deu uma movimentada boa As pessoas estão comentando Muito né Que essa é a intenção Abrir meu leque Mostrar meu trabalho Mais pras pessoas E eu assim Eu espero aí Que venham muitos seguidores Muitos trabalhos Que o pessoal aí Veja o que eu Aprontei lá De um programa lá Né Mas lembrando que lá No programa Eu fui muito sabotado Então assim Acaba que as coisas Não ficam tão bonitas Do jeito que eu quero Mas lá no meu Instagram Tem meu trabalho real mesmo É porque acaba que a gente A internet move né O mercado hoje em dia Praticamente E a gente fica muito dependente Dessa coisa de ter números Na internet Seguidores curtidos Isso a gente Por mais que a gente Se torne em FEM Disso Infelizmente É a realidade né O mundo digital Tem abraçado cada vez mais O business E é isso E é o business digital A gente sabe também Que você Assumiu recentemente A cozinha de um empório Empório Vila Vita Lá na 213 Aqui em Brasília Pra quem não conhece Estou falando em números né Mas 213 Sua é uma quadra aqui de Brasília Do plano piloto Como é que foi essa experiência Que a gente sabe também Que você já passou por Outras três experiências No passado E retomou isso Depois de alguns anos Como é que está sendo isso Pra você Esse retorno A chefia das cozinhas Das cozinhas Olha eu te confesso Que eu tenho frio Na barriga aqui Porque Eu tive a experiência Como você sabe De três outros restaurantes Não foram muito legais Por problemas Administrativos Toda aquela coisa né Muito difícil De manter o restaurante Era muito novo também Muito novo Sabia dar com as coisas Não tinha expertise alguma De empreendedorismo Não sabia tocar o negócio Sabia cortar cebola Mas geria o restaurante Era mais complicado Mas eu confesso Que Estou com frio na barriga aí Porque Tocar a cozinha É tranquilo né Mas toda Tudo aquilo Que envolve um restaurante Tanto a parte De você Atrair clientes Criar cardápios Interessantes Cuidado da sua equipe Montar um prato legal Estar ali Horas e horas Preso dentro De um restaurante Vai ser desafiador De novo Mas agora Eu já aprendi Com os erros Que eu tive Já tomei umas porradas aí Bom Vamos falar agora o seguinte Vamos voltar lá Para o reality Que eu fiquei curioso Só uma coisa aqui Que eu esqueci de perguntar No meio ali Da prova Tinha um cara Giuseppe Alguma coisa Que agora eu fui junto Giuseppe Girondino O jurado Ele é um cara forte No meio da gastronomia Não Eu particularmente Não conheço muitos nomes Da gastronomia Mas Bom Para ele estar Como jurado De um reality Supõe-se que o cara Seja um nome de peso Na gastronomia Você está aí Há quase 15 anos Cozinhando Tem algum Qual que é a sua Maior referência Hoje na cozinha A gente sabe que Na música As bandas começam a tocar E tem outras bandas Como referência Quais são as suas Maiores referências Na gastronomia hoje E quais eram As suas referências Na época que você começou Olha Eu tenho algumas referências Como eu comecei a cozinhar Nos Estados Unidos Foi meu primeiro Contato Eu seguia muitos Chefes de lá E eu até hoje Tenho ele como referência Que é o Gordon Ramsay Um americano Que tem inúmeros restaurantes Topo Masterchef americano Ele é o chefe Do Masterchef americano Eu gosto muito Do trabalho dele Do estilo dele Sigo muito As coisas que ele faz O estilo de cozinhar Toda aquela coisa Que ele faz No Brasil Eu tive a oportunidade De trabalhar com o Alex Atala Que desenvolve Um trabalho maravilhoso Com produtos do Brasil É referência no Brasil Lá do Tom Fiquei um ano com ele Em 2015 Se não me engano E hoje ele é uma referência Para mim Existem outras pessoas Também Mas eu tenho esses dois Como grandes chefes Que eu me inspiro Sigo, sigo, olho Pego referência deles Eu acho que esses dois caras Aí são De peso E olha Você falou do Tom A gente teve Não tão recentemente Mas um meme Viralizado aí na internet De uma bolinha Que sem sacanagem Eu acho que era pouco maior Que uma bolinha de gude De um tal Dom Aligô Que é super famoso No restaurante dele Porém As pessoas vão com muita expectativa Porque é um menu Até meio caro Um pouquinho Assim, um pouco salgado Para os padrões hoje De preço E aí a pessoa chega lá E come um pouquinho Assim Qual que é? Você trabalhou lá Conta pra gente Vamos desmistificar Essa coisa do Do menu de etapas Que as pessoas acham que É muito pouca comida E muito caro Sim, sim O povo tem que entender Que isso é uma experiência É uma experiência E lá no Dom A gente tinha uma cozinha Uma cozinha separada Do restaurante Era uma do lado da outra Basicamente Na mesma rua Um prédio do lado do outro Eram três andares de cozinha Envolvia mais ou menos Umas 30, 40 pessoas Para preparar a comida Então você já imagina O custo que isso Coloca dentro de um prato Então É porque eram Todos os ingredientes Extremamente bem cuidados Bem escolhidos Cada um tinha uma etapa De horas e horas De preparação A gente tinha um O Aligô Mesmo Que você comentou A gente começava Lavava batata Aí envolvia ela No alumínio Embrulhava Colocava no forno Por algumas horas Depois tirava Abria ela Tirava a polpa Passava no mulan Que é uma espécie De peneira Com uma manivela Depois passava na peneira Aí depois ia para a panela Que adicionava gordura Que era o creme de leite E a manteiga E nisso aí Já tinha ido Três, quatro horas De preparação De um purê de batata Sendo que ele ia ainda Ser finalizado dentro da cozinha Com queijo e tal Da finalização ali Ser montado Por isso que é tão caro Um produto Desse tipo de restaurante De Estrela Michelin É, justifica O valor A gente fica naquela Explica Mas não justifica Mas tá bom E ó Vamos voltar agora Para o seu empreendimento atual Sim Para quem não conhece Galera É o seguinte Eu estou fazendo questão De divulgar Não é porque É permutinha Não, é porque O negócio é bom mesmo E ó Fica ligado que Tudo que é assinado Por esse cara Pode confiar Que é sucesso A gente sai agora Eles estão participando De um Chama Brasil Sabor Um festival Gastronômico Eles pegam um pouco Para a gente Porque afinal Assim Apesar de ser um festival É um prato só Um prato só É a ideia Do Brasil Sabor Junto com a Brasel Acho que é a Ambev Se não me engano É mostrar os restaurantes Trazer um preço justo Para você mostrar os restaurantes E com um bom prato Então assim A gente escolhe O nosso melhor prato Eu na verdade Criei um prato Para o Brasil Sabor Que é um Fettuccine Alfongue Porcine Com flat iron É uma farofinha De bacon Que está sensacional Eu sou suspeito Para falar que eu amo Flat iron É um dos melhores cortes Que tem no boi E aí a ideia Desse projeto deles Do Brasil Sabor Eles fazem o maior Festival gastronômico Do Brasil Que são quase todos os estados Acho que tem 22 estados Mais o do estado federal Participando ao mesmo tempo Então assim É um movimento muito grande Durante um mês São 26 dias Eu acho que vem de festival Para todo mundo se divulgar Então assim Os próprios restaurantes Se divulgam O Brasil Divulga a gente O Brasil Sabor Divulga a gente É mais para Dar aquele empurrãozinho Para as pessoas conhecerem Novos restaurantes Provar novos sabores Basicamente isso E para finalizar O nosso bate-papo Aqui com o Chef Eu quero saber o seguinte Agora O projeto mais recente Que você está envolvido É o Brazas Brazas Festival Que vai acontecer agora No próximo final de semana E o pessoal O povo aqui em Brasília Não só em Brasília Mas em qualquer lugar Que você chega Bota o ingresso De 300, 400 reais O pessoal acha caro Mas explica para a gente O que vai ter nesse festival Porque assim 400 reais Para você passar um dia inteiro Comendo uma Angus Está barato Está demais Lá o ingresso está quase 300 reais No lote que está agora É alto É um pouco alto Para a realidade Depois pós-pandemia E tal Aquela coisa toda Mas lá você vai ter Mais de 30 estações De carne diferente Cara Desde carnes exóticas Carne de caça Todas as carnes premiums Que tem hoje no mercado Tomar rock Costela barbecue De Angus Ancho Pouco no rolete Vai ter um pirarucu Lá de mais de 140 quilos Então assim São coisas exóticas Fora as bebidas Que você tem Premium Todas as melhores bebidas Que vão estar lá Colorado está Patrocinando o evento Então vai ter Colorado Vai ter whisky Vai ter outras cervejas Vinho Vodka Gin Tudo A vontade O dia inteiro Fora o ambiente Que vai ser muito legal Olha galera Para não parecer Que esse programa É um pouco elitista E eu falei Que está meio barato O ingresso de 400 reais Realmente não está barato Mas para para pensar O seguinte É um rodízio de carne Premium Cara Carnavales que custam Sei lá Mil reais o quilo Talvez Mil, mil e quinhentos reais O quilo Então assim É o que a gente estava falando Do restaurante Do menu de sete etapas Doze etapas Sei lá São experiências Eu acho que vale a pena Hoje em dia Você sai para um boteco Para tomar uma cerveja Assistir um jogo de futebol Gasta 200, 300 reais Tranquilamente Tomando cerveja E comendo petisco Então Pega essa dica aí Que dica vai ser Dia 28 e 29 28 e 29 28 e 29 No parque da cidade Brazos Festival Fica ligado que o chefe Fábio Marques É garoto propaganda E vai estar lá Dando as melhores Construtorias E ó Chefe Quero agradecer Sua presença Aqui no nosso programa Parabenizar novamente Porque é um reate É um reate De um episódio só Mas a gente Como os outros É vencedor Tem o profundo em casa E o dinheiro está na conta É certeza Isso que importa Galera Segue o chefe Fábio Marques Está aqui O Instagram dele Aqui embaixo Jornal de Brasília Arroba Jornal de Brasília Fica por dentro De tudo que a gente solta aqui E é isso Chefe Quer deixar uma recadinha? Galera Seguem aí nas redes Meu grande amigo Henrique Aqui Também está sempre junto Comigo aí A gente está aí Por Brasília Sempre trazendo as melhores Coisas para vocês Brazos Festival Vai estar sensacional Vila Vida Vai lá conferir meu menu E é isso Obrigado Um abraço Tamo junto Valeu galera Tamo junto Tchau Tchau Tchau